Aplausos 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 E aí, seja na favela ou na cidade Sociedade discrimina tanto a gente Mas a vida o que devemos é tocar pra frente Tocar pra frente Moleque do cabelo black Vigar se o bom, sobe, peço Vigando na terra, moleque do cabelo black Vigar se o bom, sobe, peço Vigando na terra, moleque do cabelo black Vigar se o bom, sobe, peço Vigando na terra, moleque do cabelo black Vigar se o bom, sobe Em busca de um sonho que ele mesmo acreditou Uniu a poesia com o samba Cumpra pra frente Foi o bom, mas fez com proposta de mudanças Trouxe a sua música com sentido e esperança De esperança Moleque do cabelo black Vigar se o bom, sobe 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 Fui sem bater os moleques, somos nós, porém, o dia de a mente O dia a dia, o 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 dia Moleque no cabelo black, se mandar os cat-blog, ouve samba ouve rap, que é a sarucleca Ele faz o seu caminho, pode até andar sozinho, porém, não solta Mas o sonho Rick e o Robert não mata O cara era só, o cara era só, o cara era só, o cara era só Ele não para, adrenalina dispara, anda de popeira Só um corpo tá disponível, em pera, só um corpo na bandeira Moleque no cabelo black Eu desço com o sol, eu desço vinhando na bandeira Moleque no cabelo black Eu desço com o sol, eu desço vinhando na bandeira Moleque no cabelo black Seu estilo é cabuloso e não há corpo em detelo De transa, de pobreza, porque não corta o cabelo Na procura de menino, pra aposentear o sucesso Não me pedi a revocar, mas cê sabe o segredo Após se embarca, cabelo, sangue, periquim Mas quem quiser chacando, cabelo, isso aí Não há nada que vale, o cabelo, raça, vale malandrasse Acaiçam o Rick, esses são negativos velhos, só Dropone, Caio Santos! Caio Santos! Falone, caio Santos! O que é isso? 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 O que é isso?